O veículo parou no meio do mato após rodar e capotar. Nele estavam um motorista e quatro adolescentes com idades entre 11 e 13 anos que voltavam a Jaraguari. Elas vêm toda semana para Campo Grande para estudar inglês. O trabalho dos bombeiros e socorristas do SAMU foi muito dificultado devido à enxurrada presente neste local. Foram necessárias cerca de 10 pessoas para enfrentar a força da água e retirar uma das vítimas, que inspira cuidados especializados. Tem uma que tem sintoma de um traumatismo e a outra sente dores na altura da cravícula e as outras duas saíram ilesas, só com escoriações pelo corpo mesmo. O acidente teria acontecido após o motorista ser pressionado por uma carreta que trafegava no mesmo sentido e estava logo atrás do carro. Descendo aqui, jogou fora, estava chovendo bastante e ele me apertou. Me jogou fora da pista. Está muito rápido a carreta? Muito rápido. Eu vinha nos 60, porque não dá para correr mais do que isso. Depois de entrar na contramão, o condutor do carro teve ainda que desviar de outra carreta que vinha no sentido contrário. Foi quando houve o capotamento. Foi quando houve o capotamento. Obrigado.